Lembro que se deu em noite de silêncio e lua Quando o serafim cumpre a sina E crucificar o próprio filho em nome de vingança Segue honra assassina Só porque Lourenço dos quatro mais novo era Quem tudo sabia Com a cara e a coragem Refrento o pai, os dois irmãos e Maria Percorrendo tantas léguas quantas são precisas Pra encontrar o elo perigo Foi até guia de cerro, protetor de moças, defensor de lei Pelos idos de setenta contam que Lourenço Foi preso e lixado Pelo povo da aldeia Que viam nele a encarnação do diabo Que viam nele a encarnação do diabo Desse feito que se guarda na memória Dessa gente ainda é um mistério Poucos sabem que Lourenço escapou pra longe Lá fundou um santo império Defendido por caboclos e mundanos Indios, mendigos, irmãos Todos eles unidos Por devoção ao mais fiel dos cidadãos Dessa gente ainda é um mistério Dessa gente ainda é um mistério Dessa gente ainda é um mistério